O novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a reforma da Previdência é uma das prioridades do governo do presidente interino, Michel Temer, e que a proposta pode prever aumento da idade mínima da aposentadoria. Ele também negou que haja alta de impostos em breve, mas não descartou a volta da CPMF no futuro. As declarações foram dadas em entrevista para a TV Globo nesta sexta-feira. O ministro disse que vai analisar as contas para divulgar números e metas realistas e, a partir daí, tomar medidas duras, porém necessárias, para que a dívida brasileira seja sustentável. Uma das medidas deve ser a reforma da Previdência. Ele afirmou que está estudando o assunto e que a reforma pode incluir proposta de aumento da idade mínima da aposentadoria. Sobre o aumento de impostos para subir a arrecadação, o ministro diz que a carga tributária no país já é muito elevada e, preferencialmente, não deveria haver aumento de impostos, mas a prioridade é equilibrar as contas públicas. Meirelles afirmou que não tomará decisões precipitadas para não correr o risco de ter que voltar atrás no dia seguinte, mas que, à volta da CPMF, o imposto do cheque não está descartada. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.